Liberdade pra todos os meninos no balco que se encontra crancado É o porta-voz das quebradas Alô RD Que saudade Que saudade do tempo da antiga, de ver os menores no campão Jogando uma bola, soltando um pipa, bolinha de gude peão E me bate mó reflexão, eu vejo os menores sem a toa Trampando na boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa E é triste a realidade, de como o mundo ao tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador, tá tirando o set de puta crancado Eu te falo o menor dá um back, coloca na sua cabeça Usa match pro back e você vai além, porque o crime não compensa Eu te passo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar Melhor tu pegar visão É só uma fase, tudo vai passar Eu te passo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar visão É só uma fase, tudo vai passar E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe prometo que eu vou mudar Liberdade, liberdade, liberdade neguinho Rai Ramão, Rd, muita fé, muita fé Que saudade do tempo da antiga De ver os menor no campão Jogando uma bola, soltando uns pipa Bolinha de go de pião E me bate mó reflexão Eu vejo os menorzinha à toa Trampando da boca, mochila nas costas Dando desgosto pra sua coroa É triste a realidade De como o Nundão tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador Tá tirando o set de puta trancada Eu te falo o menor, dá um back Coloca na sua cabeça Usa a mente pro bem que você vai além Porque o crime não compensa Eu te falo em forma de canção Escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma fase, tudo vai passar Eu te passo em forma de canção Escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão É só uma fase, tudo vai passar E quando a vara cantar Que eu sei que vai cantar Abraça forte, sua coroa Que ela vai te perdoar E a lágrima rolar Que eu sei que vai rolar Fala pra ela Mãe, prometo que eu vou mudar Liberdade, 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 neguinho Mãe, prometo que eu vou te falar 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 Mãe, prometo que eu vou te falar